Música Estrada Ligação Posto Administrativo Turiscai, município Manufari, Baposto Mobici, município Ainaro, com condição grave. Administrador Posto Turiscai, Adriano da Costa Ratetem, Turiscai Macfatic Morris, Aman Proclamador Independência Timor-Leste, Francisco Xavier do Amaral, mas na Estrada Ligação, Ligação Posto Turiscai, Baposto Mobici, município Ainaro. Né afirma, Estrada Idane, Há lá na reabilitação e a tina riunrua-se no Lurexin-Reto, Nibetama Irapacote Projeto Atos Idahat no Lurexin-Rat, Nibetama Irapacote Projeto Atos Idahat no Lurexin-Rat, Nibetama Adjudicação Direita, Ia sexto governo nem mandato. Nó Ia riunrua-o, oitavo governo raparatea, Tamba Ia Ia contrato, ga aprovisionamento Ia governação, momento neba. A unha autoridade local, Ita sempre lamenta a questão, Lamenta vai ter a autoridade, É quando vai a estrada, Botei a estrada, Né tem uma categoria de infraestrutura básica, Também ganhamos, Ita sempre lamenta, Ita sempre atua o baileiro, Mas é, Ita nem a autoridade, O que é o programa, Atua Jalá, Não quer dizer que seja a Jalá, Mas fazeadamente ser a Jalá, Também tem a Itajare, Também está, Mas agora ita também, Inã político, A lei litina político, Ita nem o governo, Nene, Lio Bacoto, Enfrenta, Ela, Caso todo, Caso com a nova inundação, Covid, O etc, Nego, Também não é implementa. Mas é o fio, Cata, Depois da eleição, Ita nem o governo, Ia neve que mais, Lá o governo atual, Qualquer governo, Ia que mais, Tem que dar prioridade, Para a raiva, Nene, Tamba raiva, Nema, Agora, É uma ida, Ia que proclama raiva, Nene, Para a concha cidade, E, E, Fátima, Estrada, Nene, Fura, Cama, Mas, Ita lá, Lamenta também, E, E, Ia que, Lamenta também, É saudável, Ia que proclama raiva, Nene, E, Mabarra. Mais, Ame, 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 Para que, Ame, Ame, Depois da eleição, Formate o governo, Nene, Ne, Ame, 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 E tem o governo, o governo deve mais necessitar a prioridade da estrada da Ida. Estrada mais, estrada Uruquedas. E depois, em 2017, a companhia da Ida Maca, a estrada de Montanariac. Mas agora, Montanariac, resolve a estrada de Tamba e 44 projetos. 144 projetos devem ser a implementação, a tenderização. Mas isso devem ser implementado. Então, Tamba e da Nena Maca, a gente tem que ser feito. Mas o governo devem ser o ministro de obras públicas. E a gente tem que ser feito. E quando a gente levanta, a gente vai. E aí, a gente tem que ser feito, estrada, a gente tem que ser feito. e que a gente se atoria na aluna. A gente se atoria para o turismo, turismo é muito mais. Então, o que a gente acha que a gente conhece e também estaria na autoridade local e agora isso se implementa. Então, essa questão de política é o que a gente está fazendo. Nós vamos ver. Há uma autoridade e a autoridade que está se fazer para que o Estado seja muito bem e se implementa como a gente se implementa. No da autoridade local, está sempre lamenta a questão, quando a estrada não tem a categoria de infraestrutura básica, também tem a política, não espera que a governação foi uma prioridade que a estrada refere. Empresa montada de abacar a obra no Iretinam Cotub, Ministério de Obras Públicas MOP, ralou o levantamento de dados para o estudo de viabilidade no local de construção. Enquanto o posto administrativo turístico, ia suco o ramo tucanulo ressem ida, aldeia ratnulo, no total habitante ia posto o refere, ramo tucuríjum sanulo atos nem, nem nulo ressem ualo. A maioria da população ia posto, morre só produto café, além de produto hiraccelo, no durante, transporte sira-hanesancareta angunã, motorizada, inclui treco basculante sira-macalo-movimento. Dur observação jornalista da televisão Timor Pós e a terreno catac, a estrada ligação mobícea para turístico, condição grave da Lancoa Barac, no Mós-Raimono-Tacatiha-estrada, na situação dificulta ter as comunidades sira e a área rua. Também, Adriano da Costa Espera e a governação Fomain, beletou a atenção para a estrada e a posto, não é belet facilita a comunidade sira, beletou a inserir o produto para o mercado mobíce. Rússi Turiscai, reportagem Cesario Souza, da televisão Timor Pós. Rússi Turiscai, reportagem Cesario Souza, da televisão Timor Pós.